salve, salve galera analisinhos motos e aqui galera ta mais uma entrega da loja do mecânico a gente comprou um compressor de ar mais algumas coisinhas loja do mecânico agora a gente vai ta aqui galera abrindo a caixa vou pegar uma salve aqui galera pra gente furar é isso galera vamos continuar a abertura aqui e aqui ta o bitela galera nossa primeira compressor de ar da oficina depois de um tempão a gente conseguiu encontrar um galera e é isso ai que maneiro galera vou ta tirando ai pra fora aqui galera vou dar um pause pra gente ver ai de fora de fora ai como é que é valeu galera é isso ai galera acabamos de tirar aqui o compressor de ar daqui de dentro da caixa e ta ai galera muito bonito ainda tem mais um pacotinho ai pra gente abrir e ai gosta do mecânico galera e ai isso ai galera as motos sempre investindo começa a nossa oficina aqui bem humilde mas a gente ta ai galera investindo cada vez mais pra atender nossos clientes pra crescer cada vez mais de forma ai honesta galera de forma bem suado como vocês podem ver ó a mão ta ai bem suja mas mão do trabalhador galera é isso que importa vamos ligar ai daqui a pouco botar as rodinhas e vamos ver como é que vai funcionar a obtele galera 110 é isso ai galera resinos mortos espero que vocês tenham curtido nosso vídeo aqui tem mais uma coisinha pra gente abrir aqui galera vou ta abrindo pra gente ver que que tem ali dentro tchau